Uma igreja, duas partes em conflito, empurra, empurra nos templos, trocas de acusações entre as partes, invasão de templos, insultos, maldições ao vivo, revelações de possíveis crimes de invasão de divisas, a polémica sobre a vasectomia, o que está na origem dos conflitos internos da igreja? Estará a Igreja Universal em Angola, em decadência? Não existe divisão na Igreja Universal, nunca existiu. Esta quinta-feira, você não pode perder a reportagem investigativa que traz revelações inéditas sobre a crise na Iurte, Angola. Às 21h, no programa Malente, com Cabingano Manuel.